Música Música Nada mais justo, nós como comandantes do centro de batalhão rendermos aí essa singela homenagem às senhoras e agradecer a participação das nossas novidades, convidadas que vão aí aprilhantar o nosso evento então, muito obrigado pela dedicação de todas as senhoras que Deus abençoe a todas e a toda a nossa família muito obrigado Música 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 Os primeiros estados a admitir concurso para mulheres na Polícia Militar no estado de Mato Grosso do Sul juntamente com Rio de Janeiro atrás de São Paulo, Paraná e Minas Gerais então, dentro dos 27 estados fomos aí os pioneiros a permitir o ingresso de policiais militares nos nossos pais 189 na reserva a primeira coronel foi só agora em 2020, né? a nele de centurião são conquistas conquistas Música 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 Elissandra Barra Prado eu sou sargento da Polícia Militar terceiro sargento estou na corporação desde 2003 sempre trabalhei na Rádio Patrulha que é um serviço de rua operacional, e eu sou mãe, avó, esposa, filha, irmã, tia e sobrinha. Sou muito feliz, era o meu sonho desde muito pequena, era entrar na polícia militar. Estar na polícia militar hoje é a realização de um grande sonho. Vamos dizer que a gente mata um leão por dia, né? O ser humano, ele mata um leão por dia, a mulher mata dois leões por dia. Ela tem que desempenhar em casa a função de mãe, esposa e dona de casa. E no serviço policial militar a gente precisa demonstrar que pode, que consegue. A cada dia é um desafio a ser vencido. A polícia militar sempre foi um sonho. Eu via os policiais militares antigos se preparando para o trabalho e aquilo era uma coisa que eu precisava para a minha vida. E era um sonho que eu tinha que alcançar e eu consegui. Porque eu tinha que alcançar e eu consegui as consequências das minhas passões. Até que...